E agora, então, nada melhor do que um meteorologista para falar conosco. Estamos recebendo o João Castro aqui. João, seja bem-vindo, obrigada pela sua presença. Obrigado, Fabélia. É um prazer estar aqui, finalmente, nos estúdios, conhecendo aqui a estrutura. Pessoalmente, aqui, né? Pessoalmente. A gente já se falou várias vezes em programas, em eventos, e agora aqui, pessoalmente. Agora em Jatai, né? É, exato. E aí, vai ter chuva? Então, Fabélia, nós estamos aí, o pessoal já deve saber, terceiro ano seguido, uma terceira safra seguida com o fenômeno Laninha. Então, a Laninha, ela é conhecida aí, né? Do agricultor brasileiro, porque ela tem algumas particularidades, né? No sul tem um efeito, no nordeste tem um efeito. E quando a gente fala desses efeitos, você falando aí de terceiro ano, no ano passado, falavam que ia atrasar o início das chuvas. Como é que está essa previsão de início das chuvas para cá? Isso. Esse é um dos efeitos que a gente conhece, que atinge parte do sudeste e também do centro-oeste, acho que é o atraso do início aí da estação chuvosa. Então, como a gente tem uma Laninha de novo, então é esperado novamente um atraso. Só que a notícia, em comparação com o ano passado, a notícia boa, é que é uma Laninha mais fraca em relação ao ano passado. Então, a gente já pode começar a ter alguns eventos mais pontuais de chuva, igual essa que vocês estão relatando aí de ontem, dos últimos dias, mas tudo muito pontual. A chuva consistente, Fabelio, aquela chuva boa, agrícola, ela ainda vai demorar um pouco. Elas devem começar a ocorrer ali mais para a final de outubro, novembro. É que a gente viu em alguns grupos aí, pessoal falando que seria mesmo na segunda quinzena de outubro. Então, a previsão é por aí mesmo? Isso, por conta do efeito dessa Laninha, embora mais fraca, mas é o efeito esperado dela. Mas é claro, a notícia boa é que, eventualmente, em alguns pontos, essa chuva já pode ser um pouco antecipada, porque ela é mais irregular quando tem a Laninha. Então, algumas regiões podem, até mesmo antes. Justamente por causa dessa irregularidade. Por causa dessa irregularidade, perfeito. Agora, quando a gente fala, a gente vê muito, João, às vezes as pessoas, especialmente quando não é o produtor, porque o produtor está ali com a planilha dele, anotando sempre, ele sabe quanto choveu, estalhões, ele vai ficando cada vez mais detalhista. Mas as pessoas falam assim, mas não está chovendo mais. E aí vem o meteorologista e fala, está chovendo, é a distribuição dessa chuva. Isso, porque assim, o sistema terrestre é um sistema complexo. E quando a gente fala de clima, de meteorologia, é um monte de fator que interfere. Quando a gente tem Laninha, a gente tem uma irregularidade maior, quando se fala de mudanças de clima, etc. E se tem observado, de fato, que algumas regiões chovem mais, outras regiões chovem menos. E é um padrão normal da atmosfera, um padrão normal da natureza, do clima. Isso aí acontece. Mas aí entra o ponto-chave que você falou, o controle que o agricultor faz, conhecendo bem essa região, tendo os dados. Então, a gente sempre fala isso aí em tudo que a gente tem oportunidade. E dá essa recomendação do nosso amigo agricultor, sempre investir em tecnologia, na medida do possível, ter sensores, estação meteorológica. Ele vai coletando tudo que é informação. Porque como o clima é uma coisa que está sofrendo essas mudanças, não vamos entrar no mérito de quem se tem uma causa A ou B. O fato é que se observa que as coisas vão mudando. É importante, então, ter dado para acompanhar isso tudo e se programar. Então, por exemplo, agora, a terceira linha seguida, com alguns atrasos, então, já é um padrãozinho que a gente tem. O que o agricultor, o amigo, pode fazer? Vai lá nos seus dados do ano passado. Como é que foi o ano passado? Era a laninha também? Começou a chover mais consistente aqui na região quando? Então, ele tem o apoio do dado. Então, essa é a jogada. Outro detalhe. É normal a gente ter um veranico nos anos ali de alinho. Com essa laninha, que aí, de repente, vem a chuva lá em segunda quinzena de outubro, novembro, aí, dezembro, ali, começa aquele período de enchimento de grãos, e vem o veranico. Esse veranico também deve ter uma ocorrência, ou daí nós vamos ter aí um período que ano passado, tudo bem, nós tivemos um fevereiro que choveu o mês inteirinho, coisa que não se via, assim. Então, para esse ano, é esperado mais ou menos o mesmo padrão do ano passado. Eu estava analisando várias informações, vários dados daqui da região, ainda ontem, e o padrão que a gente tem é esse. Então, começa a chuva consistente ali, final de novembro, chove bem, chove demais, depois, lá em fevereiro também, muita chuva, muito acima da média, e aí, em março, a chuva já começa a dar uma reduzida. O que é isso aí, né? Começa o período chuvoso, demora um pouquinho para começar a chover, a chuva atrasa, só que quando ela chega, ela chega com toda. Aí, quando chove demais, é como se vai faltar água lá na frente, o pessoal já tem que saber isso aí, né? Está chovendo muito acima da média, então, vai cortar antes. Então, esse é um dos padrões que a gente espera para esse ano, é o que está indicando, né? Nós estamos aqui em fevereiro, olhando os dados de agora, querendo olhar lá em março, então, pode haver um desbalanço aí. Mas o que está indicando, Fabelli, é isso. Então, uma primeira safra, bastante chuvosa, apesar do atraso, né? Então, aqui é o recado para o agricultor, é tratar bem com o seu consultor técnico, com o seu engenheiro agrônomo, o tipo de material que ele vai utilizar, para aproveitar bem essa janela. Então, novembro começa a chover com consistência. Lá, janeiro, fevereiro, também muita chuva. Então, em tese, primeira safra, sem problemas em relação à chuva, tá? Então, lavouras vigorosas, enchimento acontecendo de forma satisfatória. A questão é a safrinha. Como que a gente vai se organizar para a safrinha? Porque se em março já para a chuva, então, né? Aí é que tem que entrar aí a genialidade do agricultor brasileiro para, e aqui da região, para encaixar o manejo dele, a cultura, o ciclo, de forma que ele colhe essa soja e ainda entre com o milho, que ele consiga nascer, germinar, avançar bem, né? Porque depois corta já ali em março e já começa a diminuir progressivamente. Não quer dizer que não chove, Fabelli. Em março a chuva começa a diminuir, abril diminui mais ainda em comparação ao padrão. Então, o agricultor, de novo, o dado, vai lá e olha na sua quaderneta como é que é o março. Ó, eu achei que vai chover a menos da média já. Então, será que aguenta? Esse milho aguenta? Já buscar os híbridos que sejam mais tolerantes. Exato. E se for o caso, até fazer a mudança de cultura, porque ao invés de botar um milho, de repente coloca um sorgo. Um sorgo é mais resistente, né? Ele aguenta mais e ele tem uma exigência de água menor. Então, é uma boa estratégia, Fabelli. Você citou muito bem. O sorgo é sempre muito bem-vindo nesses anos que a gente já consegue antecipar e prever com uma certa antecedência que para a safrinha vai ter menos chuva. Então, um sorgo é uma boa. E também deve depender ali o ciclo da soja que ele colocou, porque se ele botou uma soja mais precoce, conseguiu entrar com milho mais cedo. Isso. Toda essa logística aí, essa ginástica, vamos dizer assim, ela vai ter que ser feita esse ano de novo. A tendência, Fabelli, é a seguinte, que ali por dezembro, janeiro, essa laninha começa a ir embora. Apesar disso, vai ter essa diminuição das chuvas, é claro. E o que se espera, se tudo é certo, é que na próxima safra, verão, a gente não tenha, então, laninha. Porque deve ser a primeira vez que acontece, desde os anos 50, que a gente tem registro de dados. Se acontecer laninha de novo, vai ser a primeira vez que a gente vai ter quatro anos seguidos, mas não é o padrão. Essa agora está sendo a terceira vez, desde 1950, que a gente registra três anos seguidos. E falar desse registro, só para a gente encerrar aqui, uma pincelada, porque o pessoal do Sul tem registrado aí, tem tido dificuldades. Esse ano, para eles, vai ser também nesse mesmo padrão de seca, de estiagem? Sim. Lamentavelmente, né? Sempre que tem a laninha, o pessoal do Sul, a gente pega ali, né? Do Rio do Sul, Paraná, Santa Catarina, e uma coisa que a gente tem observado nos últimos anos, Fabelli. Isso aí não está se restringindo no Sul, né? O pessoal do Mato Grosso do Sul também está sentindo. Então, São Paulo... Ela está subindo, está pegando o sudoeste e pegando um pouquinho ali do centro-oeste. Então, quando a gente olha os dados da distribuição de chuva dos últimos três anos, com a laninha, dos últimos dois, no caso, a gente vê claramente que as chuvas mais abaixo da média subiram, não ficaram concentradas no sul. Como a gente tem uma laninha, embora de menor intensidade, ainda é uma laninha. Então, são esperados esses eventos novamente de maior irregularidade das chuvas, né? Ali, pegando os três estados do sul e o pessoal do Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, ali, aquela faixa mais sul, também deve ficar atenta e se programar aí, né? Estudar bem os dados e fazer essa programação que a gente está fazendo aí, falando, né? De ciclos, de cultivares, eventualmente até de cultura, né? E aí E aí E aí